Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho polêmico, do jeitinho que a rapaziada gosta. Primeiramente, eu já quero desejar uma ótima segunda-feira pra geral, valeu. Que seja a melhor semana de nossas vidas, se Deus quiser e Ele quer. Tropinha, tô recebendo muitas mensagens lá no Instagram, pedindo pra me reagir um vídeo no YouTube, que fala de mim mesmo. Simplesmente, rapaziada, tão fazendo vídeo, contando quanto eu ganho. Olha só, paciê, quando me enviaram essa parada, eu falei, não, é mentira, é mentira. Aí eu fui lá no YouTube, né, e coloquei, quanto ganha o YouTube papo de negão? Não é que tem, rapaziada, nem um vídeo só, não. Olha só, cara, pelo amor de Deus, aí vocês estão fazendo a sacanagem. Agora eu tô entendendo porque tem tanta mulher querendo engravidar de mim. Não faz muito tempo, eu fui ficar com a novinha, ela ficava, vai, tá cá dentro. Pô, mano, uns três anos atrás, nenhuma mulher falava isso. Agora, que novidinho. E quem já passou por isso, sabe a dificuldade que é não tacar. Mano, a mulher aqui, ó, só baixinha aqui, ó, vai, me enche, enche de leite. Meninas, se vocês soubessem a realidade... Mas calma, hoje eu vou mostrar pra vocês a realidade do YouTube papo de negão. Mas antes, tropinha, vamos reagir os vídeos aí, valeu? Vamos ver se os valores estão certos. Tem isso também, que eu não vi os vídeos. Então, tropinha, vem comigo, valeu? E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal. Dá aquele porra de eu não gostei. E também ative o sininho aí, pra ficar por dentro de todos os vídeos. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, valeu? É papo de negão01. E sempre que você tiver ideias de vídeo, negão, reage isso. Negão, reage aquilo. Me envia lá pelo Instagram. Às vezes eu vejo que nego envia pelo Twitter, Facebook. Mas, mano, eu não uso muito. O que eu uso mais é o Instagram e o YouTube. Agora que eu tô começando a pegar firme no TikTok. Que também é papo de negão01, valeu? Então me segue lá. Rapaziada, pega a visão. Tem vários vídeos aqui, tá ligado? Que fala quanto eu ganho. Mas vamos ver o mais recente aqui, ó. Tem esse aqui de 4 minutos. E esse aqui de 3 minutos. Esse aqui é o mais recente. Vamos ver esse aqui de 10 meses atrás, ó. Canal Discovery Money. O canal também, ó. Quanto ganha esse YouTube também fez. Só que é um vídeo mais completão, de 8 minutos. Vamos ver esse aqui. O mais recente, olha só. Aproveite até 50% off no Mercado Livre. Vamos ver se ele é assim. Fala, pessoal do canal Discovery Money. Eu me chamo João Guilherme. E trago mais um canal pra você. João Guilherme. A respeito de quanto esse canal está ganhando. E o canal de hoje é Papo de Negão. É isso aí. A pedidas aí de um comentário do último vídeo. Quero trazer pra vocês aí quanto ganha o canal. Ah, então alguém... Algum seguidor... Olha só, vocês são filha da mãe, cara. Olha só que vocês são perversos. Vocês foram lá pra perguntar quanto eu ganho. Vai cuidar do teu dinheiro, filha da mãe. Papo de Negão. Vamos lá. Ai, meu pai do céu. Papo de Negão. 604 mil inscritos já. Antes disso, faça que nem eu. Já se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder nada do que ele posta, né? Tirou onda agora, né? Tirou onda. Toda semana aí ele tá postando aí, né? Os vídeos mais recentes aqui. Faz um dia. Com 10 mil visualizações, né? Tem esse aqui. 16 mil visualizações. Que ele dá um react aqui. Fala da temporada, da terceira temporada aqui da série Sintonia. Faz tempo mesmo. Há três dias atrás ele postou a respeito aqui da doutora Deolane Bezerra, né? Bem engraçado o jeito dele. Eu não conhecia o canal dele, né? Eu assisti alguns vídeos aqui. Esse vídeo aqui eu achei da hora. O react dele, o que ele comenta e tal. Galera, show de bola pra quem gosta de um conteúdo assim divertido, pra você rir. Ele fala a verdade, não tem mimimi, né? Aqui na aba sobre... Esse é fixe o canal de verdade. Aqui é sem mimimi, eu quero que se esse. Até ele fala, aqui é a verdade reina. Sem mimimi, né? Que diz que ele se inscreveu dia 26 de junho de 2012. Então, 2012, pra quem não sabe, eu criei o meu canal, mas eu não fazia vídeo. Eu comecei a fazer vídeo, tem uns quatro anos, eu acho, atrás. Então, em 2020, 2023, né? Pô, eu sou ruim de conta. 2023, a quatro anos atrás, era o quê? 2099? Eu sou muito ruim de conta. Mano, mas... E 76 milhões de visualização. Uau! É muita visualização. O vídeo mais antigo do canal, é de três anos atrás, com 98 mil visualizações, né? Aí tem outro aqui com 18 mil. Aí, ó, isso aqui é pra quem vê meus vídeos hoje em dia e fala, ah, negão, só fala de polêmica. Ai, que não sei o quê. Gente, pra você ver, eu comecei nisso aqui, ó. Ó, os meus vídeos sempre foram react e comentando de certas coisas. Depois que eu vim fazer vídeo de como pegar mulher em baile, que, claro, ajudou muita gente. Eu gostei, aqui, ó, como pegar mulher no baile de favela. Mas, a minha, o começo é isso aqui, ó, react e o papo reto como sempre. Pra ver, pra vocês que não sabem, é isso aí. Foi com 18 mil, tudo de três anos atrás. O vídeo mais popular do canal é há quatro meses, batendo 2 milhões e 600, né? Que ele faz aqui uma sátira. Reels não dá dinheiro, tá? Só pra avisar. Reels não dá dinheiro. Não se pode comparar um Reels com um vídeo desse aqui. O que eu ganhei nesse Reels, eu ganhei mais em vídeo com 30 mil visualizações, pra você ter noção. Reels, ó, é bom pra divulgar o canal, que dá muitas visualizações e as pessoas te seguem. Mas, pra isso aqui, ó, esquece. Aqui, da Rússia tentando invadir o Brasil, também é muito divertido, gente. Tem outro aqui que é, tem uma entrevista com o homem do rolejo, né? Esse deu dinheiro. Mais de um milhão de visualizações há um ano atrás, né? Mas, vamos ao que interessa, né? Quanto ele está ganhando. Olha. Bom, nós usamos o Social Blade como referência, né? Lembrando que... Fala não. Não fala não, cara. Essa métrica aqui do Social Blade, pra mim, é só uma estimativa, né? Estimativa. Algumas coisas podem ser real, outras não. Ó, mano, ele vai falar o valor. Que eu não sei ainda, eu não vi os vídeos. E eu vou falar se é mais ou menos, tá bom? Mas não vou falar o valor também, não. Quem pode falar que está ganhando o valor exato mesmo, é somente o dono do canal. Eu, eu e a mãe da minha filha que recebe a pensão. Ela, nos últimos 30 dias, teve um aumento aqui de 6 mil inscritos no canal, né? É um ranking aqui de comédia, né? Tipo de canal comédia. Eu estou no top mil de comédia? Nem sabia, olha só. E agora eu já estou bem mais, porque eu já estou com bem mais seguidor. Agora, olha, eu sou um ranking, tá bom? De milhões, tá bom. E mais de 600 mil inscritos, né? Nós não calculamos esse valor estimado mensal, e muito menos esse. Porque o intuito do vídeo aqui é mostrar o quanto que ele ganhou nos últimos 30 dias. Porque é um... O YouTube é um conteúdo, assim, variável, né? Então vai ter meses, se o cara postar bastante, ele vai ganhar bastante views. Se não postar nada, não vai ganhar nada de views. Tu ganha por vídeo, validação. Então é muito variável de mês pra mês, né? Mas... Pra quem me pergunta muito isso, eu tiro as dúvidas também. Você não ganha com gostei, você não ganha com inscritos. Claro, ajuda. Quando você dá o gostei aqui, rapaziada, você ajuda muito. Porque quem te segue, ou quem tem sua conta, vai ver que você deu gostou no meu vídeo. Então é muito importante sempre dar o gostei, comentar o vídeo. Porque o YouTube identifica que muita gente tá curtindo e comentando. E ela vê que você é um bom YouTube e vai recomendar pra outras pessoas. Mas ele, em si, não dá dinheiro. Ele vai dar dinheiro indiretamente. Porque vai vir mais pessoa pro canal e vai dar dinheiro. Mas o que dá o dinheiro mesmo é visualização. Quanto mais visualização, mais dinheiro. Se você tá fazendo pouca visualização, vai ganhar pouco. Ah, tô fazendo muito. Vai ganhar muito. Ponto. Só que também tem o porém. Que eu vou falar lá pra frente que também é muito importante. Isso aqui é um curso tutorial de você que é seu YouTube, tá? Calma. Nos últimos 30 dias o Papo de Negão teve mais de 1.788.000 visualizações. É isso aí. Vamos para a nossa calculadora. 1.788.000. Como a gente sempre faz aquela conta? Divide por mil. Porque o YouTube paga por mil visualizações, né? Que dá esse valor aqui, 1.788.000 vezes o preço médio aí do RPM é entre 0,70 a 1 dólar, né? Por mil visualizações. Vamos colocar aí 0,00. O RPM, pra quem não sabe, é o valor que eles pagam a cada mil visualizações. Cada YouTube tem um valor. Eu posso ganhar um valor. Ele pode ganhar outro valor. Tem YouTube que ganha um valor. Pô, ele falou aqui menos de um dólar. Tem YouTube que ganha 8 dólar. Pra você ter noção. Então, tipo, depende. Varia do canal. Varia dos conteúdos. Se tá bombando muito, se não tá. Então, isso aqui é um valor que vai aumentando e abaixando também, tá? Não é um valor fixo pro canal. Hoje o canal pode estar dando 1 dólar e pouco a cada mil. E amanhã tá dando 3 dólares. Então, isso aqui é relativo também. Mas ele deu uma base ali. Beleza. Vamos ver. 80 centavos de dólares, né? Que equivale a esse valor aqui em dólar, né? Mais de 14 mil dólares nos últimos 30 dias. O real hoje, dia 19, está 5 e 40. Colôndo aqui... 14 mil dólares. Que ele falou que eu ganho por mim. 14 mil dólares. Olha só. Eu morando no Cajueiro. Nos últimos 30 dias do canal. Papo de Negão. Mais de 77 mil reais. Nos últimos... Sei lá, não. Negão, na moral, na moral. 77 mil reais. Puta de sacanagem. Se eu ganho 77 mil reais no mês, eu me interno na Vila Mimosa, pô. Eu não faço mais vídeo. Que eu só ia ficar lá metendo. Não existe... Cara, isso aqui... Mano, deixa eu acabar o vídeo dele. Eu vou explicar uma parada. Os 30 dias. Mano. É muita grana. Mas também é muito serviço. Tá bem, amaz. Mas bem, amaz. É bem, amaz. Se eu pego aqui, ele jogou aqui. Ah, mas... Aqui que ele jogou. Me posta aqui. Então, parabéns, Papo de Negão. Mas tá bom. Eu já me inscrevi. Ele fez o vídeo dele. Faça você também o mesmo. E não se esqueça também, né? Que dá essa força aqui pro canal aqui. Se inscreve aí. Vou me inscrever no canal de vocês. Qual o canal que você quer que eu possa ver aqui. Pra ver quantos que está ganhando nos últimos 30 dias aí. Dá o seu like aí. Compartilha esse vídeo. Me ajude aí a crescer o canal. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. E Deus abençoe a todos. Então, rapaziada, já vou aqui dar um gostei no canal do Amiga Aqui. Me inscrever no canal do Amigo. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu vou explicar uma parada pra vocês. Deixa eu logo colocar aqui no outro vídeo. O mais recente. Isso aqui tem três semanas. Três semanas. Eu vou explicar uma parada. O que as pessoas não levam em consideração. Isso é muito importante. Nem todo vídeo é monetizado. Ainda mais o meu vídeo que fala muito de polêmica. O meu vídeo que fala muito de acontecimentos sérios. O YouTube não monetiza. E às vezes vai monetizar depois de cinco dias que já está no YouTube. Então, tipo, normalmente o pico que dá de visualização é o quê? É nas primeiras horas, um dia. Segundo dia, é pouco. Só vai dar depois se um artista compartilhar. Supondo, no meu vídeo que eu fiz do Bambam. Também quero agradecer o Bambam. Foi um dos únicos que compartilhou o vídeo que eu fiz. Foi dele, do Popó e do Naldo. E ele botou nos stories dele. E depois que ele botou, teve um aumento de 10 mil, 15 mil. Depois de um dia já. Isso não acontece. Tá? O vídeo, ele começa a dar bastante visualização no dia que tu coloca. E às vezes no comecinho do outro dia. Depois, já é pouquinho. É pouquinho. Não vou falar que não dá. Mas é pouco. E às vezes o YouTube vai monetizar depois de 5 dias. Tipo, tu postou o vídeo. Você botou, ele está monetizado. Aí o YouTube vai lá e desmonetiza. Bota o amarelinho. Para quem o YouTube está ligado. E aí você pede análise. Enquanto está em análise, teu vídeo está lá. Está todo mundo vendo. Tá? Era para você estar ganhando dinheiro. Mas não está. Aí daqui a 3 dias. Ah, beleza. Seu vídeo é legal. Ele não te devolve, não. Você morreu. Você vai ganhar a partir dali. Então, rapaziada. Eu agradeço muito quando o YouTube monetiza de primeira. Aí dá para ganhar o valor cheio. Como ele falou ali. Mas, rapaziada. Eu vou dar uma base de porcentagem. Pode-se dizer que 30% do vídeo que eu coloco é monetizado. E 30%, 70% não monetiza. E alguns monetizam e desmonetizam. Tem vídeo que monetizou depois de tempo de monetizar. Então, rapaziada. Isso aqui que ele falou é beleza. Até que os cálculos dele não estão errados. Mas ele não esqueceu disso. Que nem todo vídeo é monetizado. Então, rapaziada. Disso ali que ele falou foi para mais muito mesmo. Foi muito mesmo. Eu tenho que até calcular isso aqui que eu acho que o YouTube está me devendo. Porque nem se eu pegar 30% do valor que ele colocou. Eu ganho bem menos dos 30% que ele falou. Então, tipo, mano. Até eu vou dar uma olhada nessa porra. Que pegou o agulho errado. Então, rapaziada. Está bem longe. Está bem longe do que ele falou. Ele não botou essa parte aí. Mas, às vezes, ele também não sabe, né? Mas é isso aí. Vamos ver o outro aqui. Ver se o outro conseguiu chegar próximo. Ou acertar o valor do que eu ganhei. Isso aqui foi há três semanas. Então, ele vai falar o que eu ganhei mês passado. Vamos ver, né? Se ele sabe. Quanto ganha Tube na área começando mais um vídeo no canal. Muito feliz por você estar assistindo esse vídeo. Bom, peço para que você deixe seu like aqui nesse vídeo. Ative o sininho e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Deixa aí nos comentários também o seu YouTube favorito para que possamos fazer um vídeo. Para você saber quanto é que ele ganha. Bom, vamos lá. No vídeo de... Que é a criança, ele chorando. Hoje a gente já está falando aqui do canal Papo de Negão. No caso, é um canal focado em falar, comentar sobre os fanqueiros, os MCs. E aqui, a verdade reina. Então, vamos lá. Vamos falar aqui já um vídeo mais antigo aqui do Papo de Negão. Entrevista com o Anderson do Molejo. Hilário. Papo de Negão. Há dois anos, contando com 1,2 milhões de visualizações. 1 milhão e 200 mil visualizações, quer dizer. Um mais recente, que foi a duas horas aqui. A famosinha do TikTok caiu na net. Contando com 9,2 mil visualizações. MC Gmei e Lexa deram o golpe do ano. Há um dia, 23 mil visualizações. Foram despejados, seis anos sem pagar nada. Há dois dias atrás, brotei na casa do MC Alife. E ele foi trollado. Contando com 13 mil visualizações. Bom, mais aqui sobre o canal do Papo de Negão. Aqui a verdade reina sem mimimi. E se inscreveu dia 26 de junho de 2012. A conta, tá? Não quer dizer que o canal começou nessa data. Já tem um total de 92 milhões, 57 mil, 732 visualizações, beleza? Chegando a 100 milhões já, hein? Vamos lá pro social break, pra que a gente possa fazer a conta dos ganhos mínimos e máximos estimados pra esse mês agora, beleza? Deixa eu ver o meu top de YouTube agora. Eu tava no 800 e tal, 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 né? Vamos ver se eu aumentei. Bom, ganho mínimo, tá na casa... Aumentei, pô. Eu tava no 8, 8, não sei o quê, né? Tô no 8... Tô no rank 20 de canal de comédia, mano. Sabe o que é isso? Mano, eu tenho muito que agradecer a vocês. Vocês são foda. 242 dólar. Deixa eu colocar aqui. 242 dólar que ele falou o quê? Que eu ganhei o quê? 2 dólar. Vamos aí. Estamos estimados pra esse mês agora, beleza? Esse mês agora que ele falou. Vamos lá. Bom, ganho mínimo tá na casa dos 242 dólar. Deixa eu colocar aqui. 242 dólar. Dá um total de 1.220 reais e 77 mil. 252 centavos, tá? Esse aqui é o ganho mínimo estimado. Ganho máximo estimado aí. Tá na casa dos 3.900 dólares. Vamos colocar aqui também pra gente poder tirar o imposto. 3.900. Dá um total de 19.673 reais e 55 centavos, beleza? Vamos vir aqui agora pra nossa calculadora. Pra poder a gente fazer aí a conta, né? Retirando o imposto de renda que é pago aqui no nosso... Também tem o imposto. TQGOS Brasil, ó. Não, o imposto que eu pago é lá nos Estados Unidos. Lá. Já vem descontado o imposto. Pra quem não sabe, a gente paga o imposto. Quando cai no AdSense... Como é que funciona o pagamento do YouTube? O AdSense paga uma outra conta que converte pra real e cai no nosso banco. Nesse... Do AdSense pra essa conta, tem gente que usa a remessa online, tem gente que usa o banco rendimento, tem gente que usa o próprio banco da Nubank que tem, Bradesco, só que eles pagam a maior taxa, tá? Então, nessa conversãozinha, eles já tiram o imposto. A gente paga o imposto lá nos Estados Unidos. E paga também a taxa de conversão. Então, tipo, meu irmão, se tu ganhar, supondo aqui, 3 mil reais, desses 3 mil, tu vai pegar 2 e tal, porque de imposto e a taxa já come um pedaço legal. 19 mil. Antes de cair aqui no nosso banco. 6703 reais. Ainda tem o imposto brasileiro que a gente paga, né? Pra tu ver como é que é difícil. 55 centavos. Vezes 0,65. Que dá um total mais ou menos de 35% de imposto, tá? Vai ficar aí com 12.787 reais e 80 centavos. Esse é o valor bruto. Tá longe ainda, tá longe. Tá longe. Tá alto. Tá alto. Atualmente aí. Tá alto. O outro tava full real, mas ele ainda não tá tão... Mas tá alto. Tá, uma coisa eu digo. É menos da metade disso aí. YouTube. Agora mais alguns dados importantes que eu posso falar pra vocês. São os seguintes. Ganhou mil inscritos aí nos últimos 30 dias. E fez 967 mil views aí nos últimos 30 dias. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Como eu disse pra vocês. Deixa aí seu like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Acabou o vídeo aqui. Ele deu pra... Vou me inscrever aqui também no canal do amigo. Parabéns. Quanto ganha Tube. Eu só não vou fazer o do outro lá que é 8 minutos e o vídeo aqui já tá grande. E agora eu vou dar o papo reto aqui, tá ligado? É... Os dois erraram. Os dois erraram. Calma, eu vou dar o papo reto aí. Pega a visão. Então, rapaziada. Os dois erraram. O primeiro, meu irmão, foi descomunal. Ele foi muito além. Ele foi nível Whindersson Nunes. Não tem como, mano. Não tem como. Quem dera eu tivesse ganhando... Se eu ganhar 70 mil todo mês, rapaziada. Na moral, tinha um instituto aqui, papo de negão, dando curso pra criançada. Pô, quem dera, cara. Dá pra pagar as contas? Dá. Dá pra sair, tomar cerveja, pegar um bagulhinho ali? Dá. Dá pra comprar um carrinho? Dá. Dá pra comprar a motinha? Dá juntando. Não é, bau. Eu tô pra comprar carro aí há quanto tempo? É dois anos. Aí eu comprei agora um carro 2021. Então, rapaziada, não é o morango que nego acha, valeu. Mas não vou mentir, não. Dá pra tirar uma grana. Dá. Tem uns anúncios. Tem mais um anúncio também, não é sempre. Tu vê, ó. Eu já tô quase, o quê? Duas semanas sem fazer anúncio. Tem hora que todo vídeo tem anúncio aí. Tem mês que dá pra tirar uma grana. Maneira, dá. Mas dá pra tirar onda. Mas tem mês, rapaziada, que vai ficar difícil até pra pagar as contas. Tem mês que não monetiza nada. Tu faz um vídeo, mano, falando, gente, um vídeo contando sobre a cidade linda do Rio de Janeiro. Um vídeo que não tem nada pra não monetizar, mas eles não vão monetizar. Mas é isso aí, tropinha. Tamo juntão. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. Dá aquele porradão no gostei. E também ative o sininho, valeu. E até o próximo vídeo aí. Vamos que vamos. Quem der, papai do céu, faça que eu ganhe 77 mil por mês. Igual aquele cara falou. 77 mil por mês é tudo que eu quero. Tamo juntão, rapaziadinha. Fui.